Dona Tela 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 Tela Dona 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 Tela Tela Dona Tela Dona Tela Tela Dona Tela Dona Tela Dona Tela Tela Dona 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 Tela Tela Dona Tela Dona Tela 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 Dona Tela 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 T Você pegou um mundo de ilusões, falsos amores Conheceu caras normais, mas nada demais Pois ninguém te faz, mulher como eu te fiz E agora vem ligar pra mim Agora chora aí Com o teu pote de Nutella Sem ter ninguém pra ver novela junto Beijando caras que não tem assunto Agora chora aí Com brigadeiro de panela Sem ter ninguém pra ver essa série junto Eu te amei muito, mas eu não sou burro Esquece e segue o seu rumo Coradinho, 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 coradinho Vai, Piseirão Já faz uma semana que tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagem E você visualiza, mas você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Então desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Que acontece mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Sucesso, ai, Piseirão Balanço e vem, balanço e vem E faz uma semana que tô te ligando Mas você não me atende Eu te mando mensagem E você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Então desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Então desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Meu parceiro, indo anotações Adorilinha, meu brother Bora, Marcos Florestal Bora, Marcos, bora, Maikinha Rocha aí, menino Sucesso, ai Você fizeram um repertório novo Fala pro papai o que você quer Fala pro papai o que você quer Se é que a mão eu vou te dar Se é que a mão eu vou te amar E fala pro papai o que você quer Fala pro papai o que você quer Se é que a mão eu vou te dar Se é carinho eu vou te amar Hoje eu vou pra balada Não quero saber de nada Ficou quando é você Cheguei em casa na belada Acabou toda sonhada Tá doidinha pra fazer E fala pro papai o que você quer Fala pro papai o que você quer Se é que a mão eu vou te dar Se é carinho eu vou te amar E fala pro papai o que você quer Fala pro papai o que você quer Se é que a mão eu vou te dar Se é carinho Vai! Acero Júnior Boleirão tá com nós Boleirão Fala pro papai o que você quer Se é que a mão eu vou te dar Se é carinho eu vou te amar E fala pro papai o que você quer Fala pro papai o que você quer Se é que a mão eu vou te dar Se é que a mão eu vou te amar Hoje eu vou pra balada, não quero salto de nada, que bom todo é você Cheguei em casa da velada, aí eu tô toda sonhada, tá doidinha pra fazer Me fala pro papai o que você quer, fala pro papai o que você quer Sem amor eu vou te dar, sem carinho eu vou te amar Me fala pro papai o que você quer, fala pro papai o que você quer Sem amor eu vou te dar, sem carinho Eita Pizeirão, vamos dançar meu povo, vem meu perliz, vem Você tá tão, tão linda com esse rabetão no chão Tá tão, 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 o senhor não tá rabetão, tão, 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 tão no chão Tá rabetão, tão, tão, eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada E eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Tá rabetão, tão, 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 no chão Você tá tão, tão, lenta com esse rabetão Eu vou fazer uma serenata só pra te ver dançar Só pra te ver dançar Tá rabetão No chão, tá rabetão Tá rabetão No chão, tá rabetão Tão, 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 no chão tá rabetão, tão, tão Tão, 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 no chão tá rabetão, tão, tão Tão, 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 no chão tá rabetão, tão, tão Só que a piseira é um bimbo Ei, que é nós Oi, meu carlinho Dá sucesso Ei CEDES ESTOURADOS Sucesso pra galera Isso aqui é do meu parceiro Júlio Bala Aquele abraço meu brother, tamo junto, hein Esse é nosso Olha meu parceiro Nelson Vai Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Vai Eu tô nem aí, eu tô nem aí Quero beber, eu quero me divertir Eu tô nem aí, eu tô nem aí Eu vou virar bicho do mato pra comer vocês tudo Como ele primeiro, como ele primeiro padinho Eu vou virar bicho do mato pra comer o Danilinho Como ele primeiro galinho, como ele primeiro galinho Macombeira, 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 macombe Eu vou virar em show no mar Comer, vocês tudem com ele empreender Homem- milho primeiro, tá? Obvi no xuluba Comeu vocês tudinho Homem- milho primeiro, tá? Homem- milho primeiro, tá? Eu também ai Eu também ai Eu também ai Eu também ai Chão ai, vai, vai Din, din, din É, din, din É, din, din Vai, da sua, você vai Eu viajo a 50 léguas, eu cumpri uma obrigação Eu viajo a 50 léguas, eu cumpri uma obrigação E tu quer vir, vem, vem, quer vir, vem, vem Trichor! Tu quer vir, vem, vem, vem Quer vir, vem, vem, quer vir, vem, vem Magali, vai! Olha na casa do Zaza Eu aprendi a ler Na casa do Zaza Eu aprendi a ler O ABC O ABC O ABC O mundo Vai! Tim-tim-tim-tim Vai, Vincenão! Vai! Vai! É maculeiro, 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 maculeiro... Eu tô nem aí, eu tô nem aí Eu tô nem aí, eu tô nem aí Sucesso pra galera Passe, vem Em nome de Bata, Deusona Tamo junto É o Piseirão do Borró Juntinho com o Borró Zoeira Danilo Brunão O Chufalo, meu carlinho Só que a Piseirão é o vivaço Ei, Mara X Ei, Mara Vai Eu sou o cara, eu sou o cara, eu sou o cara, eu sou de molequete De molequete, desmatelada, e dança inteira como a gente Quando eu tô no forro, eu não dou mole pra ninguém Com essa porra do Nordeste E a forro, pachaça, sai, mulher Fora dançando, deixa megana Para dançar, dançãzinho Para dançar, bem devagar Ou seja, eu não dou maqui Só que a Piseirão do Borró I oni, Mara E aí Não para descer ele, não sozinho, não para subir Ele vai dar eu, rebola vai Vai Fizeirão O nome dele é Cabeça, MW Motos Vai mano Fizeirão Alviva Passei no mão de ferro Outras caças Esse cabal do recorte caçado Dá pra largar a mulher pelo mar Tamo junto Vamos embora Vai, 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 vai Só que é Fizeirão Alviva Só que é Fizeirão no forró Papai Olha só o forró que é bom demais menino Me diz O que faço pra ficar com você Sempre do meu lado E agora Tem que entender Que tá de final Eu tô querendo com você Meu parceiro Mão de ferro E meu papai Quer fazer E meu papai Quer te amar E meu papai Quer fazer E meu papai Quer te amar Puxa Puxa meu carlin E a Fizeirão Alviva E meu papai 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 E vem o papai quer te amar E venha o papai quer fazer E venha o papai quer te amar E venha o papai quer fazer E venha o papai quer te amar E venha o papai quer fazer E venha o papai quer te amar É piseirão ao viva Vamos embora meu povo Eu preciso te dizer Eu quero fazer Os dois em busca do prazer Eu quero fazer Só um love, só um love Eu quero fazer Só um love, só um love Love com você Só um love com você Eu preciso te dizer Eu quero fazer Só um love, só um love Eu quero fazer Só um love, só um love Eu quero fazer Só um love com você Só um love com você Eu quero fazer Passaram caçadores O homem tá pronto O homem tá pronto Arrocha e bando Coisa boa do caramba Eu não tem sozinha Eu quero fazer Se quiser Só um love yeah Eu tive que você no ADV, na sua casa ela me recebeu Me diga onde você está, pra eu poder te amar Eu vou te procurar, eu vou te procurar Eu vou te procurar, pra eu poder te amar Eu vou te procurar, eu vou te procurar Vem com a menina, vem me dar prazer Vem com a menina, vem me dar prazer Vem com a menina, vem me dar prazer Quero um love com você Eu tive que você no ADV, na sua casa ela me recebeu Me diga onde você está, pra eu poder te amar Eu vou te procurar, eu vou te procurar Eu vou te procurar, pra eu poder te amar Vem com a menina, vem me dar prazer Meu filho quer comer, não quero não Meu filho quer beber, não quero nada Meu filho quer dançar, só gatinha, só gatinha, não quero não Meu filho quer cachorro, só me dê papai Me dê papai, me dê papai, me dê papai Que cachorro é bom demais Me dê papai, me dê papai, me dê papai Que cachorro é bom demais Me dê papai, me dê papai, me dê papai Que cachorro é bom demais Me dê papai, me dê papai, me dê papai Meu filho quer comer, quero não Meu filho quer beber, quero não imorado Meu filho quer dançar, quero não Meu filho quer cachaça, me dê papai Me dê papai, me dê papai, me dê papai Que gachaça é bom demais Me dê papai, me dê papai, me dê papai Que gachaça é bom demais Me dê papai, me dê papai, me dê papai Velho barreiro, com o jaz é bom demais Me dê papai, me dê papai, me dê papai Vem no barreiro, é bom, é, bebê Vem ter papai, vem ter papai, vem ter papai Vem ter cachaça, isso aqui é pão de paz, me dê, bebê Vem ter papai, vem ter papai, vem ter papai Vai trazer Vai, menino Tá da Zip E o negócio lá, daí, velho Só trintinha Só meus trinta-cove, hein Olha, mais sucesso pra galera, isso aqui é piseirão, velho Arrancha aí, menino Olha, meu parceiro Mago de Vulgações, tamo junto, hein Vai, cabeça, morralo Mão de ferro, segura aí Chega o fim de semana, gatinha tá no clima, tá no clima Chega o fim de semana, gatinha tá querendo mais, querendo mais Depois da meia-nois, vou tomar uma, vou tomar uma Olha, depois da meia-nois, vou tomar duas, vou tomar duas Depois da meia-nois, a saideira, a saideira Depois da meia-nois, a saideira, a saideira Então vem, 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 senta na macaxeira Vem, vem, senta na macaxeira Vem, vem, senta na macaxeira Senta! Vem, vem, senta na macaxeira Vem, vem, senta na macaxeira Vem, vem, senta na macaxeira Sucesso aí! Oi, piseirão! É o parceiro Leandro Claredão, tamo junto aí, velho É o piseirão ao vivo Maruíra, votação Maralho Sucesso, hein? Chega o fim de semana, gatinha, tá no clima Tá no clima Mara, chega o fim de semana, gatinha, tá no clima Tá no clima Mara, chega o fim de semana, gatinha, tô querendo mais, querendo mais Chega o fim de semana, gatinha, tô querendo mais, querendo mais Depois da meia-nois, vou tomar uma, vou tomar uma Mara, depois da meia-nois, vou tomar duas, vou tomar duas Depois da meia-nois, a saideira, a saideira Olha depois da meia-noite, a saideira, a saideira Então vem, 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 senta na macaxeira 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 E senta, senta Esse vem, vem, senta na macaxeira Vem, vem, senta na macaxeira Olha que vem, vem, senta na macaxeira Vem, vem, senta na minha cachorra Vem, vem, senta na minha cachorra Senta danada Olha, Carlinhos Rodanílio Santos Gatueiro Bal Marado Arroce aí Isso aqui é Fizeirão, velho É Gatacinho É Fizeirão ao vivo, velho Menina louca Quer beijar na boca Vem sentir o gosto do seu novo amor Menina louca Quer beijar na boca Vem sentir o gosto do seu novo amor Teu gente chato Teu abraço Vem me fazer feliz Tem gente chato Teu abraço Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Quero ficar com você Amor, amor Amor, amor É Fizeirão ao vivo, velho Amor, amor Amor, amor É Fizeirão ao vivo, velho Amor, amor Vem me fazer feliz É gente, amor Teu abraço Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Quero ficar com você Amor, amor Vem me fazer feliz Quero ficar com você Amor, amor Se quer dizer é um vivaço A todo mundo dança Que é bom demais, papai Meu parceiro Danilo Alô Donatele Galera de Caldas Nova, abraçando aí Teu gente, amor Teu abraço Vem me fazer feliz Teu gente, amor Teu abraço Vem me fazer feliz Feliz Vem me fazer feliz Quero ficar com você Amor, amor Vem me fazer feliz Quero ficar com você Amor, amor Vem me fazer feliz Só quer dizer é um vivaço Ei, Manaxi Essa cachaça tá de mato em mundo Só quer dizer é um vivaço Ei Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Só quer dizer é um vivaço Pra gente gastar Avisa que hoje tem Chicoque pra estralar Eu tô na vaquejada Com um gatinho novo Comendo água É piseiro de novo Sou moral Fique fazendeiro Na cama no motel Mulher, eu sou vaqueiro Eu tô na vaquejada Com um gatinho novo Comendo água É piseiro de novo Sou moral Fique fazendeiro Na cama no motel Mulher, eu sou vaqueiro Ei Uhul Vai Uhul Baby Bandeiro, zap zap burro Vem na ligada Vai ter vaquejada Eu vou sair cortando as palmas Parede um ligado Em 29 de nove Fazendo feriado Em cima da barola Estala parecendo Pra gente gastar Avisa que hoje tem Chicoque pra estralar Eu tô na vaquejada Com um gatinho novo Comendo água É piseiro de novo Sou moral Fique fazendeiro Na cama no motel Mulher, eu sou vaqueiro Eu tô na vaquejada Com um gatinho novo Comendo água É piseiro de novo Sou moral Fique fazendeiro Na cama no motel Mulher, eu sou vaqueiro Vai ser um azul Eu tô na vaquejada Eu tô na vaquejada Com um gatinho novo Comendo água É piseiro de novo É piseiro de novo Sou moral Fique fazendeiro É piseiro de novo É piseiro de novo É piseiro de novo Você vai dançar Hey! Hey! Seguindo pra lá Seguindo pra cá E no compasso dessa dança Você vai dançar Seguindo pra lá Seguindo pra cá E no compasso dessa dança Ei! Meu Carlin Doutor José Luiz É piseiro... É piseiro de novo Eita! Vai! Tu, 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 tu Fazer uma mão de ferro Vamos! Emoção O piseirão é pecado Ele é minha, você vai dançar Ele é chinininha, ele é se sentar Igual a pura bagaceira, você vai dançar E vai, e vai, e vai Zerigido pra lá, zerigido pra cá E no compasso dessa dança você vai dançar Zerigido pra lá, zerigido pra cá E no compasso dessa dança você vai Zerigido pra lá, zerigido pra cá E no compasso dessa dança você vai dançar Zerigido pra lá, zerigido pra cá E no compasso dessa dança Oi meu doutor ali Só quer dizer não viu, canção Ei caçador Olha o que é um Quer dizer não forro Vamos embora, vai, vai Vai, velho, velho, tô com as gravações Ei Vem dançar o meu piseiro É só retomar, não tem segredo É sucesso no Brasil inteiro É a batida, a invocada, é a pegada É o som do meu som Vou te mostrar agora A nova moda Vem novinha, vem gatinha Vem fazer a sua cadinha Vem dançar comigo E você vai perder a linha Aê! Tô na sua cadinha, tô na sua cadinha Tô na sua cadinha, tô na sua cadinha E vai na sua cadinha Tô na sua cadinha, tô na sua cadinha Tô na sua cadinha, tô na sua cadinha Tô na sua cadinha A nova moda Vem gatinha, vem novinha Vem fazer a sua cadinha Vem dançar comigo E você vai perder a linha Tô na sua cadinha, tô na sua cadinha Tô na sua cadinha Vem novinha, vem gatinha Vem fazer a sua cadinha Vem dançar comigo E você vai perder a linha Vem dançar comigo E faz a sua cadinha Vem dançar comigo E você vai perder a linha O nome dele é Wilton Costa Falou, Senhor Rei! Fogo e Feio! Você chega provocando Com seu corpo me ligando Me enlouqueceu de prazer E te dá sem enlouquecer Você chega provocando Com seu corpo me ligando Me enlouqueceu de prazer E te faço enlouquecer Vem dançar comigo E estou aqui Respirando de prazer Como é bom você aqui Vem me fazer enlouquecer Vem dançar comigo E estou aqui Respirando de prazer Como é bom você aqui Vem me fazer enlouquecer Vem me fazer enlouquecer Vem me fazer enlouquecer Vem me fazer enlouquecer Vem dançar comigo E está sem enlouquecer Vem dançar comigo E está sem enlouquecer Você chega provocando Você chega provocando Com seu corpo me ligando Me enlouqueceu de prazer Vem dançar comigo E está sem enlouquecer Vem dançar comigo E está sem enlouquecer Vem dançar comigo E está sem enlouquecer Levo você aqui Vem me fazer enlouquecer Vem me fazer enlouquecer Vem me fazer enlouquecer Vem me fazer enlouquecer Pazerão Francisco Vai dançar pro papai Vem me estou aqui Respirando de prazer Levo você aqui Vem me fazer enlouquecer 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 Vai dançar pro papai Suinha Galesão vai Sempre Zé Vai ser o Erdo Cris Vai Bora dançar Vem me fazer enlouquecer E sei lá Eu quero ver você dançar Venha comigo balançar Nesse som em que você vai gostar E sei lá Eu quero ver você dançar Venha comigo balançar Nesse som em que você vai gostar Vem me fazer enlouquecer 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 E sei lá, eu quero ver você dançar Venha comigo balançar E se sou bem que você vai gostar E sei lá, eu quero ver você dançar Venha comigo balançar E se sou bem que você vai gostar E vem, dança comigo bem É lá, bazuca e vem dançar, meu bem E vem, dança comigo bem É lá, bazuca e você dança bem E vem, dança comigo bem É lá, bazuca e vem dançar, meu bem E vem, dança comigo bem É lá, bazuca e vem dançar, meu bem E vem, dança comigo bem É lá, bazuca e vem dançar, meu bem E vem, dança comigo bem É lá, bazuca e você dança bem E vem, dança comigo bem É lá, bazuca e vem dançar, meu bem E vem, dança comigo bem, é uma bazuca que você dança bem O piseiro chegou, tocando o melhor do piseiro do Brasil O piseiro chegou, tocando o melhor do piseiro Sucesso, piseiro, ouve, maço! O piseiro chegou, tocando o melhor do piseiro do Brasil Bem baixinha, alta e chama a galera toda É sucesso, é piseiro, toca no Brasil inteiro Nessa perda, dança eu e dança tudo Sente a pegada, é sumigada Avisa que eu tô chegando nessa balada O piseiro chegou, tocando o melhor do piseiro do Brasil O piseiro chegou, toca o meu piseiro Piseiro do Natália e Costa Tamo junto, parceiro Toma aqui neste o leite, bem bom ver com certeza Alguém do grave, aí me vim e torna essa coleta Vem sente aí, sente a pressão do som Vem, vim morena, ouve, loira Vem baixinha, alta e chama a galera toda E sucesso é piseiro, toca no Brasil inteiro Nessa perda, dança eu e dança tudo Sente a pegada, é sumigada Avisa que eu tô chegando nessa balada O piseiro chegou, tocando o melhor do piseiro do Brasil O piseiro chegou O piseiro chegou, trazendo o melhor do piseiro do Brasil O piseiro chegou, tocando o melhor do piseiro Parcero Maguila Produções Caraca por alguém Oh, swinga Parcero Hilton Costa Mais um aí menino